Olá minha gente, não sai do vídeo, continua juntinho, é muito importante, preciso de vocês aqui, é muito bom ter a sua companhia E vamos iniciar mais um vídeo de obra, como vocês viram aí no título, vai ser muito trabalho, muito esforço Já gravei pra vocês, na verdade, estou só passando pra fazer a introdução, pra pedir pra vocês deixar o like, curtir aí o vídeo É muito importante pra me ajudar, pra muito entender que você gostou do vídeo Se inscreve aí no canal agora pra gente bater os 2 mil, rumo aos 2 mil inscritos A gente bateu os mil, então muito obrigada, estou muito agradecida a vocês E eu tô crendo no milagre que a gente vai bater os 2 mil inscritos Nada é impossível pra quem tem fé, então creia no milagre que a gente vai bater os 2 mil inscritos Então obrigada a todos vocês que se inscreveram, muito, muito, muito obrigada Que Deus recompense com o beijo dos céus Comenta a sua opinião, ativa o sininho das notificações e compartilha o canal porque a gente possa cansar, né gente? Vamos iniciar mais uma obra aí no canal Já gravei pra vocês, estou muito cansada, né? Porque foi uma correria Então não sai do vídeo E vamos iniciar mais um vídeo de obra e de almoço aí pra vocês Tá bem caprichado, tá bom? Tchau! 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 lá já vai ter mais vídeos de obra aí é pra vocês então acompanha ativa o sininho meus anjos para acompanhar a obra nos anos para você não perder nada chegou a areia de cimento por enquanto só é isso né que vai usar segundo dia oi só a avó de neve pifar a estraga é ser a maior a empresa está teve que abrir a porta né pra gente vai começar a tombar né as britas nunca o limão né concreto sei lá como se chama isso aqui que a areia cimenta e a brita para bater lá a laje né 5 e 36 da manhã a gente acordou bem cedinho para começar isso né bem cedinho mesmo está aqui com a cara muito ótimo de que tá básico tá derrotada derrubada moída quebrada com sono gente do céu esse negócio tem que acordar cedo e a gente está sem empreendedor tá gente isso aqui é a gente mesmo tá fazendo então porque empreendedor assim né você sabe que custa a gente não tem condições então a gente está aqui pegando a mão do batente a mão na ombro então tem que ser a gente mesmo se não vai tudo vai tudo mesmo entendeu e é isso aí eu vou ajudar a tombar um carro de mão abrita um carro de mão esse concreto um carro de mão eu entendeu com esses frangueleia com esses braços aqui magreiro você não tá entendendo a situação vamos lá pediram que trabalha aí ok Tchau. Primeiro carro de mão Chegou aqui Ainda faltou jogar ali, né? Ô Jesus E aqui é o segundo Aí agora o segundo carro Lógico que esse tem mais Porque, né? Eu não tenho força pra carregar isso tudo, né? Vai, Erika A mãe tocou Segundo Essa alta vai ser uma graça, viu? Segundo Out of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago Agora, inteligência Deixou o carro de mão contrário A inteligência Você, né? Livei, eu Vai, Maria A comer Estamos em um peijo liso Coisa não aguentou Coisou, usopou A fundores E a gente já tá começando a colocar ali, né? Espalhar ali Aí tá eu e manhinha tombando os carros de mão Enquanto tá ajeitando ali A gente tava carregando aos pouquinhos Agora vai manhinha, ó E depois vai eu Aí vai derramando ali Tá vendo? Agora eu vou trazer mais brita E mais Pra boca E a gente Prende e dizer Já acabou o concreto Aí usou aqui Três sacos de cimento Ainda tem aquela areia Ali, ó Tá vendo? E aquela brita Ainda Ai, Jesus Tem essa areia Essa brita E eu calcei um sapato velho Que eu tenho Porque já tava Com o dedo cortando, né? O meu dedo já tava cortando Tá sem bota Botei uma bota E coisinha Já tá usando Aí Isso, eu tô cansada Que isso cansa Mas a gente vai fazer Outro concreto Né? Aí por enquanto Tem essa areia Essa brita Já usou Três sacos de cimento Ainda tem Esse saco de cimento Aqui Que eu acho que é dez Porque veio treze Veio treze sacos de cimento E usou três Então ainda tem dez Por enquanto Tá assim Tá vendo, minha gente? Batendo aí Ainda tem essa parte Todinha aqui, ó Todinha Gente, por enquanto Está assim Demos uma parada Pra comer Pra descansar um pouco Aí por enquanto Está assim, né? O quanto tá aqui Já acabou a primeira, né? Vai fazer a segunda Agora são sete e trinta e dois Então sete e trinta e dois A gente começou de cinco horas A gente só sai trinta e dois Aí depois vai começar de novo E é isso, minha gente Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Man, I feel like I've had it Just wanna fast forward Just wanna fast forward, forward Just wanna fast forward, forward Take me to, take me to Nature light, summer 22 Take me to, take me to Nature light, summer 22 Assume 22 These fall walls don't feel like Paris These wouldn't all close, I'm not standing Instagram pictures only make and Já estamos na segunda Né, minha gente? Já estamos ali Eu acho que eu fazia a terceira E você vai fazer treino Três taxas Você é treino? É Três taxas Ainda tem essa parte aí Ratão bolo não sei quanto, mas ainda tem Ó Por enquanto está assim E eu tô com a minha luva Botei uma luvinha porque tá doendo minha mão Ó A cara de derrubada e derrotada não tá Ó, gente Tá aqui presente já Porque eu tô cansada, viu? Porque eu tô cansada, viu? Cansada, dérima Dores Onde eu nem sabia que existiam dores Tá ligado? Ó, Jesus Só Jesus mesmo, viu? Cansativo, cansativo Mas é isso Não vou filmar tudo, 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 tudo pra vocês Porque é só um vídeo muito grande Daí, basicamente é isso É fazendo o que eu esqueci o nome E tombando do carro de mão Pra ir pra... Como é o nome disso aí? Concreto? É Fazendo concreto Misturando, né? Pra não ficar seco Botando no carro de mão E trazendo pra lá, gente Tombando daqui pra lá Daqui pra lá Então Basicamente é isso Não tem como ficar fumando só isso, só isso Porque senão é uma coisa, né? É a mesma coisa Minha gente Já tá assim, ó Tá vendo? Só falta agora esse pedacinho aqui Aí tá ali alisando Aí vai fazer outra... Outro qual o nome disso, mãe? Outro traço Pra... Colocar ali ainda Que já acabou O que tem aqui, tá vendo? Aí tá tombando agora a areia pra cá Pra fazer outro traço Gente, ó a situação da casa Gente do céu Isso aqui vai dar um trabalho Pra fazer faxina Essa a gente... Provavelmente essa vai ser a última, né? Que a gente vai tombar agora Provavelmente Pra preencher essa parte aqui Tá vendo? Que ficou Aí provavelmente aquela vai ser a última Como é o nome daquilo, mãe? Traça Traça, sei lá Aí eu vou agora terminar Ajudar a tombar Eu não vou gravar essa última também Porque é basicamente Sempre a mesma coisa, né? Por estar no carro da mão É trazer pra cá e finalizar, né? Ficar alisando aí Pra preencher toda essa área, né? Essa laje, né? Pra preencher toda essa parte aqui Bom, minha gente Já estamos no dia seguinte, né? E eu estou o quê? Dolorida Eu tô sentindo dores Onde eu nem achei que tinha dores Que existiria no meu corpo, né? Falei muita coisa, né? Mas é isso Eu acho que vocês entenderam Eu tô sentindo tanta dor Assim, não é uma coisa que é insuportável Mas eu estou dolorida Porque, assim, eu já senti essas dores na academia, né? Quando faz abdominal, faz exercícios Você fica dolorida Porque você tá ali contraindo o músculo E o seu músculo não é acostumado Mas eu estou, assim Além de estar doendo o abdômen Minha coluna Que coluna, vocês sabem, né? Tá doendo meus braços, assim Tá dolorido Tá dolorido o meu braço Com o peso de pegar brita e areia Você sabe que isso é mais trabalho pra homem, né? Mas como não tem A gente não tem condições de pagar um predeiro Aí tá fazendo Eu e minha mãe E quem tá fazendo a obra É o meu quadracho Que ele é o predeiro E a gente só tá seguindo as instruções dele Porque a gente não é A gente tá só um ajudante, né? De uma servente, né? A gente só tombou a areia As britas, né? Esse trabalho aí Que esse trabalho é pesado, viu? A gente tombou pra ali E ele começou a ajeitar ali na coisa E por enquanto tá assim, né, minha gente? Ó Atualizações pra vocês Está chovendo, como vocês podem ver Está o dia nublado Ontem não choveu Mas choveu Ontem choveu Não, não choveu ontem Nem à noite A não ser quando eu dormi, né? Mas eu não lembro de ter De ter Vindo chuva E tá ventando muito, muito mesmo Tá um dia bem chuvoso E por enquanto tá assim Tá vendo? A laje Já preencheu tudo com cimento Ó Tá vendo? Aí ainda vai bater o piso aqui Pra ajeitar direitinho, tá, minha gente? Só foi só pra cobrir aqui Pra ficar mais seguro também Pra bater a laje Agora vai fazer o piso Bater o piso aqui E deixar bem direitinho Bem lisinho, entendeu? Deixa eu mostrar pra vocês também O que sobrou dos materiais No momento, né? Sobrou quantos Sobrou aqui pra vocês Atualizações Mas isso atualizações Né? Aí sobrou aqui no momento Esses cimentos aqui Tá vendo? Sobrou um, dois, três, quatro Cinco Saco de cimento Sobrou cinco Saco de cimentos E a brita Ó Sobrou isso aqui de brita Tá vendo? Ali tá a brita E ali a areia não sobrou nada Tá vendo? Só ficou brita Um pouco de brita ainda Como a gente disse, né? Que não tinha dinheiro Pra continuar a obra Né? Porque tava pagando esse Mas a gente fez um esforçozinho Crendo que Deus vai abençoar No canal também A gente vai receber do canal Em nome de Jesus A gente pegou e comprou Porque a areia O cimento e a brita São mais baratos Do que a malha e a viga A areia deu duzentos e oitenta Duzentos e pouco E o cimento deu Tras de alguma coisa Né? Não sei o valor exatamente Só olhando na nota, né? Mas foi mais barato Do que a malha, a viga e o isopor Né? Do que isso, né? Mas a gente deu um jeito Eu creio que Deus vai nos ajudar E nos abençoar Né? E já abençoou com os mil inscritos Estou muito feliz Vocês não tem noção Do quanto eu estou feliz De ter batido os mil inscritos Eu estou, assim, saltando Saltando os fogos De artifício Muito grato a Deus E grato a todos vocês Que se inscreveram no canal Que deixam o like Que assistem Vocês não sabem o quanto Isso me deixa feliz Né? Eu não tenho como recompensar Mas Deus sim Eu estou muito feliz Eu ainda aqui Tenho aqui o almoço Manhã já picou aqui A tomate e a cebola E pontou cororal na carne E aqui está o alho Eu vou finalizar Ajudar aqui no almoço Também Vou gravar um pouco para vocês Para finalizar o vídeo, né? E a sala e a cozinha É muita coisa para falar, minha gente Mas eu tenho que falar A sala está assim Está vendo o meu encimentada As patinhas de mel As patinhas E aqui também está o meu encimentado Está vendo? Mas A gente vai fazer um vídeo de faxina E vai lavar a casa Então hoje não dá Porque eu estou muito dolorida ainda Estou na coluna e tal Mas A gente vai lavar a casa A gente já deu uma limpada aqui Porque estava muito pior Muito pior mesmo Estava Muito feio Muito sujo Mas a gente conseguiu dar uma geral E é isso E para completar A gente, meu ventilador queimou Né? Mas graças a Deus Deus, isso é tão bom Porque meu ventilador é muito velho Eu acho que já tem uns 4 anos Eu acho que meu ventilador Mais de 4 anos, eu acho Tem mais Ela é bastante antiga, esse ventilador Mas Graças a Deus Ele queimou no inverno, né? Porque se fosse no verão Eu estava assim, doidinha Com as muriçocas Com o calor Mas não está frio Então eu vou ver Estou esperando aí o milagre Para poder receber E poder comprar Pelo canal, né? O ventilador Porque eu estou precisando Minha gente, estou precisando Então quando tiver meus anúncios aí Minha gente Que eu não sei, né? Quando tiver meus anúncios Não pula não, né? Quando tiver aí Você não pula não Para ganhar meu dinheirinho Me aceite, pelo amor de Deus Vamos lá fazer o almoço, né? Para encerrar o vídeo Porque Eu achei que o vídeo Vai ficar muito pequeno Só a obra Então eu vou dar um almoçinho Para vocês Uma geralzinha No que falta na casa E aí? Sim, eu esqueci de dizer Que a carne é peito Tá, minha gente? Peito de Peito de pão E né, mãe? Todo mundo está vendo aqui Que é peito de pão Porque peito de galinha Aqui não é Aí eu gosto de peito Quando tem gordura, gente Cozinhada Eu prefiro carne assada Não sei vocês Mas eu prefiro carne assada Mas essa vai ser cozinhada Porque eu acho que tem gordura E eu amo quando tem gordura Na carne de boi Então eu vou terminar De finalizar aqui a carne O coentro Congelado rendeu bastante Tá vendo, minha gente? É muito bom você cortar ele Já lavar tudo E deixar congelado Porque ele rende bastante Olha, ainda tem Coentro abençoado Deus multiplicou, minha gente Glória a Deus E agora vamos Coisar o óleo E terminar aqui Minha gente Vou colocar um pouquinho Na minha pálpebra Porque eu tô me sentindo chique Porque eu nunca usei Me pera diferente É sempre colorar o sazon E orégano Se tiver Porque aí agora Eu vou dar uma incrementada Dar um pouquinho de pálpebra Agora eu vou ver se é gostoso mesmo Dá um gostinho Melhorzinho Tá pouquinho, tá, minha gente? Pra ser a picante, né? É, porque ser a pálpebra É picante Ela tem umas coisinhas De primir também Tá bom Vou voltar agora Com o coentro Pra finalizar aqui a carne Tá mexidinha na delícia Cadê o sol da delícia? Dá aí, delícia Tá um pouquinho escuro ali, né, minha gente? Mas já ficou assim a carne Tá vendo? Ficou assim a carne Tô tentando Aí eu botei aqui Tá uma delícia, eu acho Vamos, gente Quentinho Cebola E agora eu vou levar pra cozinhar Vou ter um pouquinho de vinagre também Pra dar um tchanzinho, entendeu? Tire cruisin' like a star Like a star Taking pictures way up high Catching feelings butterflies Living like it's you and I We are who we are Because We're young and we're reckless And we don't care We just wanna have fun Hands up in the air Who cares what tomorrow brings Cause we're not there Cause we're young and we're reckless And we don't care Na-na-na-na-na 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 Na-na-na-na-na-na We don't care Na-na-na-na-na Na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na We don't care We're young and we're reckless Tchau 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 Aí pronto Vou deixar aqui reservado A carne já tá no fogo O macarro já tá pronto O feijão também já tá pronto Não cozinhei Não botei feijão pra cozinhar O que tá amanhã, na verdade, sabe? Feijão pra cozinhar Já tinha cozinhado Uma coisa é o macarro mesmo E a carne E é isso O suco O suco que vai fazer É suco de kisuki, né, gente? Não tem fruta, não Pra fazer de mei polpa, não O kisuki mesmo Sabe o que tem E é isso Mas Ela não tem a boca Ela não tem, né? Aí tem aqui a opção de Laranja com acerola E abacaxi E Uva E graviola Palmas cedo Decida aí Uva Hoje é uva Uva É de uva Você vai de uva, mulheres? Aí o tanque é gostoso Eu gosto do tanque pra fazer de sobremesa, gente Já coloquei o açúcar, né, minha gente? Aqui o suco agora eu só vou levar pra bateria Vou mostrar batendo pra vocês E é isso Terminar o suco pra gente almoçar também, né? Minha gente, a carne ficou assim, né? Ficou bem bonita Tá cheirosa, viu? Um cheiro Cheirosa mesmo essa carne Porque ali não mostra bem, não, né? Maior Não tá bonita? Cheirosa Gostosa Dá licença Aqui tá o macarrão, né, minha gente? Tá vendo? Ficou Bonito também Só não coloquei coentro E não tinha milho também, né? Aqui tá a saladinha Ó Cortei tudo de rodelinha mesmo A tomate e cebola Deixei assim mesmo só Não tinha pimentão Que eu boto pimentão na salada Mas não tinha Porque lá no mercado Vocês viram que não tinha, né? Quando eu fiz a compra do mês, né? E aqui tá o suco de uva Pra dinheirificador Ele cria essa espuma mesmo tang Pronto Aí eu vou almoçar Eu acho que eu vou lavar os pratos Mas eu não sei se eu vou gravar pra vocês Pra não ficar um vídeo muito grande, né? E esse prato, né? Mas eu não vou gravar isso pra vocês, não E é isso Agora eu vou almoçar, né? Então, gente Eu tô cansada também Tem que editar o vídeo Pra não ficar o canal sem vídeo por muito tempo E aí, gente Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Passando pra agradecer A todos vocês que assistiram até o final Que continuaram aqui Que se inscreveram Que deixaram o seu like Muito obrigada Que Deus recompense com bênçãos dos céus Muito, muito obrigada Estou muito feliz de ter vocês aqui De ter gente nova chegando no canal Vocês não sabem o quanto eu estou grata Feliz Nossa E vocês entraram pra família, né? A família do nosso canal Então, estou muito feliz Muito obrigada Muito, muito obrigada mesmo Que Deus recompense com bênçãos dos céus Que nunca falte alimento na sua casa Paz, saúde, prosperidade Eu desejo tudo Sempre tudo de bom pra vocês Vou encerrar esse vídeo por aqui Vou editar pra vocês não ficarem sem vídeo Muito obrigada mesmo, mesmo, mesmo Não canso de me agradecer a vocês Fique com Deus Não esquece de deixar o like Se você ainda não deixou E de se inscrever no canal, né? Ativa o sininho Pra receber as notificações do vídeo Porque às vezes Eu posto o vídeo E você não recebe a notificação Você fica sem saber Porque não ativou o sininho Tá bom? Compartilha o canal Pra gente poder alcançar mais pessoas ainda Que agora vai ser mais de mil Em nome de Jesus Vai chegar os dois, os três Em nome de Jesus Pra quem tem fé Nada é impossível Tá bom, minha gente? Fique com Deus E tchau, gente Transcrição e Legendas por Quintena Coelho